MÚSICA 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 A pancada é do meu grato, o médico está louco, você tem qualidade A pancada é segura e não tem pra ninguém Repare, não é fã, desculpa aí você também Olha, cheguei no forró, no bolso cheio de dinheiro A galera tá aqui, vem o seu reino desmantel Moleque, couro no braço, para os gatos do lado Eu já sou conhecido, um vaqueiro empresário Cheguei na minha mesa, pode encostar Leque, white, o regue, leito, que não vai acabar Gosto, traz a bebida e não deixe voltar Porque a partir de agora o meu parão não vai tocar E escuta aí doidinho, a pancada é do meu grato O médico está louco, o pessoal tem qualidade E a pancada é segura e não tem pra ninguém Repare, não é fã, desculpa aí você também Escuta aí doidinho, a pancada é do meu grato O médico está louco, o pessoal tem qualidade E a pancada é segura e não tem pra ninguém Repare, não é fã, desculpa aí você também Franks, bá! Eu passo o xiquinho, tamo junto E a pancada é segura e não tem pra ninguém